Oi lindona, eu sou a Thalita Nascimento e este é o Casos de Família, um momento onde eu compartilho com você histórias que eu tive acesso através das sessões de Constelação Familiar à Luz da Bíblia. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre uma mulher que não conseguia avançar profissionalmente. Vamos ver o que essa constelação nos mostrou? Vamos lá, talvez seja a primeira vez que você veja esse quadro, então vou te explicar uma coisa. Tudo que eu te mostrar que vai acontecer aqui, nesse círculo rosa, aconteceu em um refratário com água. Porque a forma como eu faço Constelação Familiar é com representantes, buraquinhos como esse, que representam você e as pessoas da sua família que tem a ver com um tema que você quer desenvolver em um recipiente de água. Mas não se preocupe, porque nada disso é um poder extraordinário. Tudo isso tem explicação a partir de uma visão fenomenológica. Se você chegar a ser a minha aluna na formação completa em Constelação Familiar à Luz da Bíblia, eu te explico como é possível que os bonequinhos, os representantes, vivenciem e expressem aquilo que se passa no inconsciente da sua família. Nessa constelação, chegou a cliente e ela disse pra mim que ela queria trabalhar a vida financeira e a vida profissional, porque ela não consegue avançar. E ela me contou uma longa história, com diversas etapas da história dela, momentos em que ela tentou algo profissionalmente, mas isso nunca, nunca, nunca dá certo. E aí, depois de ter entendido o contexto daquela constelação, eu coloquei uma representante pra essa cliente no refratário com água. E aí, a representante dela fica parada. Nada acontece. A cliente fica parada aqui, faz poucos movimentos, tentando ir pra frente, mas assim, movimentos mínimos. Nada de tão especial acontece. Então, a gente coloca o dinheiro. Ela não queria entender por que ela não avança, por que ela não olha pro dinheiro, por que ela não vai pro dinheiro. Coloquei o representante pro dinheiro. O dinheiro entra, faz esse caminho e para aqui olhando pra ela. Ela nem se move. E eu pergunto pra ela, mas você quer mesmo dinheiro? Eu quero, quero avançar, quero fazer um monte de coisa. Todo mundo diz que quer. Mas aqui, o que se mostra nesse campo de informações, que essa constelação nos deu acesso, é que essa cliente sequer olha para o dinheiro. Então, pra gente entender pra onde será que ela olha, por que que não olha, por que que não quer, a gente vai colocar representante pro pai e pra mãe dela. E aí, o que que acontece, então? Acontece que a mãe dela fica mais ou menos parada aqui, e o pai dela, assim, olhando pra ela e o dinheiro atrás dele. Que babado. Comecei a trabalhar com ela. A dependência emocional e financeira que ela tinha do pai. Porque ela disse durante diversos momentos na constelação que ela era muito ligada ao pai, que o pai a ajudava, que ela é uma mulher divorciada. Depois que ela divorciou, o pai se tornou ainda mais presente. E aí eu via, e a constelação é curiosa, porque enquanto a gente tá observando o que a cliente fala, o que se mostra aqui, a gente começa a ter também percepções. Eu comecei a ver o pai dela como uma muleta. E eu disse pra ela, escuta, você usa o seu pai como uma muleta. Você não quer ganhar dinheiro, não quer avançar profissionalmente, porque quem avança profissionalmente tem dinheiro. Porque se você tiver dinheiro, você vai ter que ir embora, deixar seu pai aqui, o dinheiro do seu pai aqui, pra ter o seu próprio dinheiro. Então, pra você é melhor não avançar, pra você é melhor permanecer aqui, mesmo que você reclame, pra você é melhor casar com um homem que vai embora, tudo pra continuar dependendo dessa esfera, né? Se alimentando, se nutrindo desse afeto. E eu via como se fosse uma redominha aqui, entre ela e os pais, e ela dizia assim pra mim, realmente, eu sou essa pessoa, eu sou muito dependente dos meus pais, eu, quando eu era casada, meu marido falava às vezes assim, meu ex-marido dizia, ah, vamos embora, vamos morar em outra cidade, da boca pra fora eu até concordava, mas, no fundo, no fundo, eu jamais quis estar longe dos meus pais. E ela dizia assim, hoje eu quero, hoje se eu tiver oportunidade, eu vou, mas, isso é verdade, era assim que eu me sentia. Mas, embora ela diga assim, hoje eu quero, hoje eu vou, o que a gente observa aqui, que essa mulher é uma mulher que não quer. E não é que ela não quer, porque assim, ah, se der um dinheiro pra ela, ela não vai querer, ela vai dar um jeito, de não conseguir esse dinheiro. Por quê? Avanço significa deixar. A Bíblia não diz assim pra gente? Deixar o homem, seu pai, sua mãe, se unirá a sua mulher, e serão ambos uma sua carne. Foi curioso, porque durante a constelação, ela fez muitas, algumas críticas ao ex-marido, né, então ela disse algumas coisas a respeito dele, e o pai sempre exaltado, né, e esse marido sempre diminuído. E aí, esse ex-marido, e eu fui trabalhar com ela, esse ponto também, será que você comparava, o seu pai, o seu ex-marido com o seu pai, e isso foi causando nele, uma sensação terrível, porque hoje esse ex-marido, relato dela, é extremamente responsável, naquilo que é, o justo, e até além do justo, que ele faça, por ela, e pelas filhas que eles têm juntas, juntos, né. Então eu comecei a trabalhar, será que você não comparava muito, esse ex-marido, e esse pai, esse homem foi se sentindo diminuído, diminuído, até que ele pensou, não sirvo, e vou embora, ela tá ali, exatamente isso. Comparava muito, o meu ex-marido, com o meu pai, né, e meu, pra mim, meu pai sempre foi muito bom, e o meu ex-marido sempre, faltou alguma coisa. Então eu quero que você, perceba o seguinte, a filha que não rompe, com essa redoma, que não rompe com esse lugar de proteção do pai e da mãe, ela vai dar um jeito de continuar sendo filha, não vai ser mulher, não vai ser profissional, não vai ser independente, não vai ser autônoma. Então o que que essa mulher fazia na vida dela? Ela se sabotava, pra que as coisas dessem errado, pra que ela continuasse aqui, eu e meu pai, o dinheiro do meu pai, não quero o meu dinheiro, eu prefiro ter uma bigalhinha do meu pai, e ficar na proteção dele, do que ter o meu próprio dinheiro. E aí quando ela vê isso, ela se dá conta, né, ela começa a então falar as frases de solução, que são quais? Pai, muito obrigada, mas você me deu o suficiente. Pai, não precisa de dar mais nada, agora, com o que você me deu, eu avanço sozinha. Tô lembrando agora, que essa cliente tinha uma profunda censura, o irmão mais novo, porque esse irmão, ele tinha rompido na vida, ido embora, viver a vida, não que ele estivesse, afetivamente desconectado dos pais, mas ele decidiu ir além, e ela tinha uma crítica, a esse irmão, mas veja, que pra conseguir o que ela quer, que é avançar, ela vai ter que se comportar, da mesma forma, deixar. Então, essa é uma constelação, pra que você perceba, que às vezes, o que a gente diz que é ruim, na verdade, é tudo que a nossa alma quer. Essa moça, essa mulher, né, dizia que é ruim, viver sem romper profissionalmente, viver sem conquistar as coisas, viver dependendo, mas tudo que a alma dela queria, era continuar aqui, entre o pai e a mãe dela, e a gente percebia, que ela tinha uma função, que ela se sentia, responsável, por mantê-los unidos, e é tudo que ela queria, era ficar aqui, ainda que isso custasse, o seu avanço profissional. Qual o benefício, que a constelação faz por ela, pra que ela possa ver, e renunciar a esse lugar, em honra, com humildade, com gratidão, poder olhar pra esse pai, e dizer, papai, tudo que você deu, até aqui, foi mais do que suficiente, agora, eu avanço, com seu exemplo, com a sua força, e vou construir, algo que seja meu, e aí ela pode partir pra vida, e aqui na vida, ter marido, ter trabalho, ter avanço, ter as suas próprias conquistas, porque agora, depois dessa constelação, papai não é mais muleta, ela não precisa mais olhar pro pai, e pro dinheiro do pai, esse é o lugar dos filhos, à frente, ainda que pense, mas se eu saio daqui, olha a distância, que se dá entre os meus pais, será que eles vão suportar ficar juntos, ou será que, a minha ausência vai fazer com que eles se separem, minha mãe vai embora, ou meu pai vai embora, isso não é assunto do filho, isso é assunto dos pais, o que eles vão fazer, como eles vão administrar, essa distância que existe entre eles, é o assunto dos pais, o assunto dos filhos é olhar, honrar, agradecer, e partir, e aí, quer aprender, a desenvolver essa metodologia, ser uma profissional, de constelação familiar, e utilizar, essa ferramenta terapêutica, à luz da bíblia, então faz a sua inscrição, no despertar, a revolução da unidade, do dia 5, ao dia 7 de julho, o link, está na minha bio, o evento é online, e gratuito, e você vai aprender, como as constelações familiares, e a bíblia sagrada, se encontram, nessa ferramenta terapêutica, tão preciosa, que dá às pessoas, força, para serem autônomas, quero te ver lá, e a bíblia sagrada, e a bíblia sagrada,